Bom dia, meus queridos! Vamos começar o dia com o pé direito. Todos os dias, às 6 horas da manhã, nós estamos juntos, um horário reservado para que a gente venha começar o dia com o pé direito. Hoje vamos falar de muitas coisas interessantes, né? Vazou o vídeo do general fragado com invasores. Você teve aquele vídeo do G. Dias vazando, o G. Dias caiu, e agora nós temos um vídeo de um outro general que também foi fragado ali junto com os invasores. Lembrando a você que a CPMI pediu os vídeos do Ministério, né? E aí o Ministro da Justiça, porque queria o vídeo do Ministério da Justiça, aquele prédio ali. E aí o Dino disse que não, porque não posso dar, porque quem está com isso aí é o STF. Aí quando foi levado ao STF, o STF falou, não tem nada a ver, tem que dar sim. Ou seja, olha essa briga aí. Será se tem alguma coisa aí que pode mostrar o Dino comemorando o gol naquele momento? Não sei. Então vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre as mentiras do Lula. Poxa, falar sobre mentira do Lula parece piada, né? Mas é o que o Lula faz, o que o Lula mais faz, né? É mentir, mentir e mentir. E a gente vai fazer um giro de notícia e a gente já termina. Valeu? Então vamos lá, galera. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no canal, dê essa força pra gente. Todo mundo dá o joinha. Porque se eu não falo dar o joinha, você esquece. Tá vendo aí? Muitas pessoas não deram o joinha, então damos o joinha agora. A gente tem uma meta de chegar todos os vídeos a 10 mil joinhas. Eu acho que se cada um de você der o seu joinha, nós chegaremos ali de boa. Se você coloca no grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, vamos alcançar o maior número de pessoas possível. Qualquer pergunta, o meu nome é Fábio, aqui do nosso canal Vida Gringa. Vamos começar aqui aonde... O Lula, né? O Lula... Rapaz, eu não sei nem quem mente mais. Mas vamos começar com o Lula aqui, com a lágrima de crocodilo. Não sei se você já viu isso aqui. Isso aqui é forte demais. Olha só. Esse Lula que veio hoje é o Lula que passou fome e comeu pão pela primeira vez. Aos sete anos de idade, esse Lula veio junto com vocês pra mudar esse país e não permitir que uma criança mais possa morrer de pão. Esse país... Cara, é muito cara de pão, mano. Primeira vez que ele comeu pão, ele tinha sete anos de idade. Ô, Lula, como é que você cortou o dedo mesmo? Foi com caranguejo ou foi com... Olha aqui. Vamos lá. Esse dedo aqui eu perdi... Vamos lá. Fala aí, Lula. Esse dedo aqui eu perdi pegando um caranguejo. Lá se perna a boca. Eu queria saber como que o senhor perdeu o dedo. Foi na Meta Luz que independesse. Esse dedo aqui eu perdi pegando um caranguejo. Lá se perna a boca. Essa Meta Luz que ela fazia botão de copo, fazia puxador de porta e tinha uma prensa que estava pressando as peças e quebrou o dispositivo, fiz o cara fundo e fui colocar. Quando eu estava colocando, o cara trabalhava de pé com o braço da prensa e a prensa movimentava assim. E esse cara acho que deu uma cochilada e soltou a mão da prensa e a prensa fechou. Eu estava com a mão porque a minha sorte é que eu abri a mão e ficou só o dedinho. Amassou aqui. Amassou aqui. Eu acho que se fosse hoje o médico deixava um toquinho. Mas naquele tempo, pião, quatro horas da manhã. Sabe o que deve ser, pessoal? É que o cara que trabalhava com ele deve ser chamado de caranguejo. Então quando ele diz que o caranguejo cortou o dedo dele, ele deve ser referindo ao cara que tinha o apelido de caranguejo. Só pode. Mas não para aqui, não. Porque as mentiras, elas continuam. Olha essa aqui. Essa aqui é muito forte. Isso aqui é quando você dá um tapa na cara com aquelas luvas de seda. Olha isso aqui, pessoal. As pessoas não ficarão com armas ilegais no Brasil. Não ficarão. Porque a política vencedora nas urnas, vencedora por vontade do presidente da República e vencedora em face da decisão do Supremo, é de que acabou o liberou geral de armas no Brasil. Essa é a mensagem principal que eu gostaria de consignar. Acabou o liberou geral de armas de fogo no Brasil. Hoje, presidente, também encerrando um capítulo trágico de trevas na vida brasileira. Hoje o senhor está assinando o decreto que põe fim definitivamente ao armamentismo irresponsável que o extremismo político semeou nos lares brasileiros. Acabou! 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 Ah, meu Deus do céu, cara. É uma vergonha. Fala pra mim, cara. Você tem petista que entra na live às vezes, né? Cara, você... Essa vergonha é grátis ou você paga essa vergonha pelo cartão de crédito? Porque, meu Deus do céu, cara. Olha o seu presidente, esse Lula, que desde criança até os sete anos de idade ficou quando ele comeu o primeiro pão. Roubou pra cacete, mano. Mas fingindo que está chorando e tem gente que acredita. Vamos lá. Olha o que o Bolsonaro falou aqui, pessoal. Olha o que o Bolsonaro falou aqui. Vamos lá. Caminei, Jair Bolsonaro. Temos muita coisa em comum. Pra começar, é que nós queremos o bem dos nossos países. Nós dependemos da família, a propriedade equivada, o livre mercado, a liberdade de expressão, o legítimo direito à defesa. E queremos, sim, ser grandes à altura do nosso território e da nossa população. Assim sendo, nesse momento, eu te desejo muito boa sorte aí na Argentina. E, se Deus quiser, irei visitá-lo brevemente. Um abraço mais uma vez. Felicidade a todos os hermanos argentinos. O Bolsonaro falando do candidato da Argentina, porque ele também falou aqui. Olha só o que o candidato... O Bolsonaro argentino falou aqui. Olha isso aqui. Olha a quantidade, gente. Volta os Estados Unidos na mão do Trump. Foi quando ele falou também do presidente Jair Bolsonaro, né? Olha a quantidade de gente, pessoal. Muito forte. Bom, a Argentina tem aí a escolha, né? Ou continuar com a desgraça que está, ou o povo desperta e escolhe o caminho certo. Bom, isso aí vai ser complicado, mas esperamos que os nossos hermanos argentinos consigam escolher o lado certo para que as coisas venham dar certo, né? Agora, vamos falar um pouco aqui, mais sério, do que a gente está falando aqui. O que acontece? Vamos entender. Olha só. Novas gravações. Filma. Vocês já viram. Eu não preciso mostrar de novo. Mas está aqui, ó. General Fragado com invasores preparou viagem de Lula na véspera. Ou seja, as imagens, quando vazou a imagem do G. Dias, também vazou a imagem desse general. Só que o que ninguém sabia é que esse general foi o responsável para marcar a escapada do Lula. Lembrando você que nesse momento, no sábado, o Lula já sabia, porque o seu governo já tinha recebido 33 notificações do que iria acontecer. Então é muito interessante isso aqui. Então vamos falar disso aqui para entender o contexto. Vamos lá. General Carlos Feitosa Rodrigues, que atuava no GSI, preparou a viagem de Lula a Araraquara na véspera dos ataques, o dia 8. Fragado conversando com invasores no Palácio do Planalto, o general Carlos Feitosa Rodrigues foi o militar responsável no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência por iniciar os preparativos da viagem de Lula a Araraquara na véspera dos ataques. Um e-mail obtido pela coluna mostra que foi Rodrigues quem acionou, em 7 de janeiro, o Departamento de Coordenação de Eventos da Presidência. Na ocasião, ele encaminhou uma mensagem que havia recebido da chefia do gabinete de Lula. Solicito enviar o escalão avançado para preparar a atividade do senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula Perdido da Silva, no evento. Após a situação das enchentes em Araraquara, a realizar-se no dia 8 de 1 de 2023, em Araraquara, São Paulo, diz o e-mail recebido por Rodrigues. Ele foi encaminhado ao Departamento de Coordenação de Eventos, Viagem e Ceremonial Militar, 9 minutos depois do 14, 16 e 22. Também foi Rodrigues quem emitiu o alerta laranja, mais brando, na véspera dos ataques. A medida esvaziou o efetivo de segurança do Planalto. Olha isso, pessoal. O mesmo general que preparou tudo para que o Lula fugisse do local, é o mesmo general que botou o alerta laranja, que é mais brando, na véspera dos ataques. Olha isso aqui. A medida esvaziou o efetivo de segurança. Ok, o general esvaziou a segurança para quê? Por que a segurança foi esvaziada? Tinham 800 soldados preparados, ou deveriam estar preparados, e desses 800 só chegaram 36. Por que será? Na CPMI do 8 de janeiro, a oposição acusa o governo, incluindo o GSI, de ter atuado deliberadamente para facilitar as invasões ao Planalto. Já aliados de Lula, sustentam que o órgão estaria contaminado, e citam que parte dos quadros, como Rodrigues, atuou diretamente com o ex-presidente, chefe do GSI, durante a depredações. O general Gonçalves Dias foi exonerado após divulgação das imagens na qual se conversava com invasores. Vamos entender uma coisa aqui que é muito forte isso aqui, né? Então, o que a gente entende aqui? Os conservadores, os patriotas, eles estão dizendo que é o seguinte, as pessoas depredaram, houve tudo isso, mas houve uma facilitação do governo. Eles facilitaram, e é por isso que está acontecendo isso. Eles não tinham os 800 soldados, só tinham 30. Então, no mínimo, esse governo, ou ele foi muito ingênuo, muito estúpido, muito animal, para não ver o que ia acontecer, ou esse governo fez de maneira proposital. Eles realmente escolheram deixar acontecer, porque isso serviria como um grande, entre aspas, golpe, né? Porque teria uma popularidade grande, iam ganhar muito poder militar com isso, poder político com isso. Olha só, vou repetir aqui para você entender. A oposição acusa o governo, incluído o GSI, de ter atuado deliberadamente para facilitar as invasões ao Planalto. Já aliados de Lula sustentam que o órgão estaria contaminado. Galera, vá no comentário, diz para mim. Você acha que o governo Lula facilitou o que aconteceu no dia 8? Se você acha que o governo Lula facilitou, coloca um. Se você acha que o governo Lula, ele não facilitou nada, o governo Lula não tem nada a ver com isso, como diz a matéria, é o problema que eles estavam contaminados, então você bota dois. Vai lá, bota lá. Agora, o mais interessante que eu vi nessa matéria aqui, não sei se você percebeu, que é o seguinte. Preste atenção que eu vou ler de novo. Olha só. A oposição acusa o governo, incluindo o GSI, de ter atuado deliberadamente para facilitar as invasões ao Planalto. Agora, olha isso aqui. Já aliados de Lula sustentam que o órgão estaria contaminado. E citam que parte dos quadros, como Rodrigues, atuou diretamente com o ex-presidente. Pessoal, eu não sei se você pegou aqui o que eu estou vendo. Mas o que eu estou vendo aqui, corrija-me se eu estiver errado, é que o governo, ele assume, ele assume, ele assume que sim, houve uma facilidade. Ele assume que sim, houve negligência. Ele assume que houve. Porque quando ele fala, já os aliados de Lula sustentam que o órgão estaria contaminado. Então, eles não estão negando que a coisa foi facilitada. O que eles estão dizendo é que é o seguinte, sim, facilitou entradas, sim, abriram as portas, sim, fizeram alguma coisa. Mas porque eles estão contaminados, porque os soldados têm muito bolsonarista, porque o exército dá ouvido ao Bolsonaro. É isso que eles estão querendo implementar. Eles estão querendo botar isso. Então, eles não estão negando mais que houve uma facilidade. Eles já não legam que realmente facilitou, só que eles estão dizendo que não foi eles que facilitaram. Quem facilitou são os generais ou os soldados, etc e tal, que são pró-Bolsonaro. Entendeu a narrativa? Só que o G. Dias é pró-Bolsonaro? Não. Esse aí. Ah, mas ele também estava na gestão Lula, na gestão Bolsonaro. A maioria dos soldados estavam na gestão do Bolsonaro e continuarão na gestão do Lula. Não faz diferença nenhuma. Não faz a menor diferença. Agora, está na cara que eles, aqui nesse caso, concordam que eles sabiam, eles sabiam, mas foi o pessoal que gosta do Bolsonaro que fez, e não eles. Mas quem é que está no comando? É o Bolsonaro? Não. Então, o responsável é o Lula, porque o Lula está no comando. Agora, o interessante aqui também, que a gente precisa colocar no contexto, é o seguinte. Então, vazou a imagem do G. Dias, e o G. Dias caiu. Vazou essa imagem aí, o cara está começando a sofrer agora as consequências. E também, nós temos agora o pedido da imagem do Flávio Dino, do Ministério da Justiça. E aí, que imagem que vai chegar? O Flávio Dino jogou peteca. Ele falou, olha, eu não posso dar para vocês, porque isso tem que ser resolvido com o STF. O STF, Alexandre de Moraes, rapidamente bateu o martelo e falou, não, 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 pode mostrar tudo, não tem nada disso. Quer dizer, ele mentiu. Ele mentiu dizendo que, por exemplo, ah, não, é que a gente não sabe nada. Não, é que o STF, ele que tem... Não, tem o STF. O STF tem que fazer isso. Não é o STF. O STF falou que não tinha nada com isso. Então, para que o Dino mentiu? Para que o Dino fez de tudo para que esse vídeo não fosse mostrado? Será que o vídeo vai mostrar que o Dino estava realmente ali assistindo tudo, celebrando, comemorando como se fosse um gol no Brasil na Copa? Será que é isso? O que os vídeos vão mostrar? Não sei. Só sei que mostrou mais um. E cada vez que o vídeo... E lembrando a você que o Lula, ele deu uma entrevista dizendo o seguinte, que alguém abriu as portas. Aí o G. Dias colocou todas as imagens em sigilo. Aí um vídeo foi vazado. Primeiro que caiu foi o G. Dias. Coincidência, né? O G. Dias só colocou em sigilo para proteger o povo brasileiro. Não era para proteger a imagem que mostrava que ele estava abrindo o porte e dando água para todos os invasores. Não, não era isso, não. O Fábio está viajando. Está viajando. Entendeu? Exatamente. Então, a mesma coisa pode acontecer com o Dino. Não sabemos. Eu não tenho acesso a essas imagens. Mas se a imagem mostrar o Dino ali comemorando gol, gol, como se fosse gol, quando as pessoas entravam. Se mostra ali o Dino ligando e conversando de uma maneira muito contente. Pode prejudicá-lo e pode fazer-lo cair também. Entendeu? Esse que é o ponto. Então vamos agora um giro de notícia rápido aí. Tem muita coisa boa acontecendo. Tem muita coisa ruim. Vamos lá ver o que está acontecendo. A gente vai ter que rir um pouquinho. Olha isso aqui. Hulk de coração partido com Lula. Porra, mano. Ah, meu Deus do céu, cara. Vamos lá. Faz o L, né, pessoal? Você que tem que fazer o L. Olha aí, ó. O Hulk está de coração partido com Lula. Mark Ruffalo, que interpretou o super-herói Hulk nos cinemas, cedisse de coração partido com a decisão do presidente Lula, a quem ele já apoiou publicamente. O ator disse que a declaração final da cúpula da Amazona, blá, 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 blá. Olha o nível. Galera, você está vendo que pouco a pouco o pessoal está desfazendo o L. Nós precisamos subir essa hashtag, precisamos espalhar no Twitter, em todos os lados, para realmente o desfazendo o L. Está aí mais um que desfaz o L. Engraçado que ele fala de uma maneira como falou o Biden, como falou a mídia americana. Nós pensávamos que o Lula ia ser um amigo. E Lula virou as costas. Desfaz o L aí, meu filho. Desfaz. Olha só, isso aqui é forte. FBI ajudará a investigar assassinato de candidato, diz presidente do Equador. Cara, isso é muito forte. Guilherme Lazo diz que Polícia Federal dos Estados Unidos já aceitou solicitação. Fernando Villacieno foi morto a tiros na quarta-feira ao sair do comício de Quito. Cara, eu não sei se você viu as imagens, não posso botar no YouTube que pode dar merda. Mas, cara, eu não sou nenhum especialista em segurança. Mas eu sou uma pessoa de sentido comum. Eu olho as coisas, a lógica. Cara, aqui está o carro parado. Aí o candidato vem em direção ao carro. E com as seguranças ao seu lado. Aí ele entra no carro. A minha pergunta é, por que não tem segurança desse lado do carro? Dois erros de segurança. Primeiro, o carro está num lugar totalmente errado. Um lugar totalmente fácil. Segundo, o policial devia vir. E ver se o local estava livre de perigo. O soldado vem para frente. O segurança vai para frente do carro. O outro segurança vai para o outro lado. E aí ele entra no carro e sai? Não. Os caras vieram do lado do candidato, botando ele dentro do carro. Uma vez ele dentro do carro, o assassino que estava desse lado, ele estava sozinho, tendo o candidato de frente a ele. Então eu vi que um erro absurdo na segurança. E olha que eu não estou no ramo de segurança. Você que está aí no ramo de segurança, fala para mim o que você viu daquilo ali. Como que aquilo ali foi feito dessa forma? Quer dizer, o carro no lugar totalmente errado, chegando todos de um lado, não tinha ninguém do outro. Quer dizer, até quando você vê aqueles carros fortes chegando, os caras saem do carro e tem pessoas olhando o carro em todos os lados. Você não pode deixar o lado do carro totalmente desprotegido e sabendo que o carro não é a prova bala, sabendo que ele está entrando desse jeito, vai deixar o cara ali e o cara fica totalmente vulnerável dentro do carro. Então foi um absurdo. Mas o interessante aqui é o seguinte, o Paul e o cara varral estavam certos mais uma vez. Paul e o cara varral estavam certos mais uma vez. porque esse candidato da direita que foi assassinado agora no Equador, ele tinha feito queixas contra a esquerda no Equador que estava envolvida no narco. Tem até pessoa falando que foram de São Paulo, poderia estar envolvido também. Olha só o que está saindo disso aí. Mas agora o FBI vai investigar, o FBI tem o Paul e o cara varralha aqui nos Estados Unidos, o FBI tem a sábia aqui nos Estados Unidos, vai fazer uma investigação e pode colocar isso tudo porque uma coisa leva a outra. O Paul e o Carvajar falavam de dinheiro do narcotráfico dividido nos países. Então, meu filho, está aí mais uma acusação. Tem agora o filho do Petro, que está preso e acusou o pai de ter usado dinheiro do tráfico na campanha, e agora você tem o assassinato do cara da direita que estava simplesmente apontando a corrupção do governo de esquerda lá do Equador. Então o negócio está pegando feio. Delação é coisa para bandido, diz advogado de Silvinei Vázquez. Parabéns. Parabéns. Exatamente. Aqueles que fizeram delação eram bandidos. E esse cara não é um bandido. Presidente da CPI do MST também ameaça deixar o republicano. Bolsonarista, deputado gaúcho, é contrário à adesão da legenda do governo Lula. Ele quer tentar reverter o esvaziamento do colegiado. O que está acontecendo? O partido deles, os republicanos, eles querem ser agora do lado do Lula, ou seja, do lado do governo. O problema é o seguinte. Se eles fizerem isso, os grandes deputados, senadores que estão ali, e governadores, porque o Tarcísio, eles irão sair do republicano e eles irão para o PL. Então eu acho, pessoal, que isso aí, existe um ditado que diz que tem coisas ruins que vêm para o bem. Tem coisas ruins que vêm para o bem. Até bíblico. Mais ou menos isso. Então o que acontece? Aparentemente, isso é muito ruim que os republicanos, esse partido vai se juntar, vai se vender ao Lula. Só que nós precisamos de um partido real. O que as pessoas não entendem no Brasil é que esquece partido. Partido não é nada. O que vale são as pessoas individuais. Nos Estados Unidos, você tem, hoje, republicanos e democratas. A grande maioria dos republicanos sempre vão votar junto. A grande maioria dos democratas sempre vão votar junto. Aí você tem os republicanos só de nome, etc e tal. Mas a maioria é isso aí. São dois partidos. No Brasil, você tem partidos que você tem gente de direita, conservadora, e você tem gente de esquerda, comunista. No mesmo partido. Então não representa, o partido não representa a todos. Mesmo o PL, tem muita gente ruim dentro do PL. Nós sabemos disso. Mas enquanto maior o partido do PL, melhor ainda, porque é mais grande, etc e tal. Mas isso aí pode até ajudar o PL, porque se isso acontecer, o Tarcísio pode sair e vir para o PL, o Zucco pode sair e vir para o PL, o Mourão pode sair e vir para o PL. Quer dizer, muitas outras pessoas podem vir para o PL, aqueles que são contra o governo Lula. Com preços desfazados, poços têm dificuldade para comprar diesel. O que acontece? Essa manutenção que o governo Lula está fazendo de abaixar o preço da Petrobras, mesmo que o petróleo aumentou, ele tenta numa canetada abaixar o preço, no futuro, não agora, mas se nada for feito no futuro, o Brasil poderá ter falta de diesel. O Brasil poderá ter falta de combustível. Isso é uma das coisas que acontecem quando você tem um governo irresponsável que simplesmente, através de uma canetada, ele muda o preço do petróleo, etc e tal. Então, isso não pode acontecer, foi o que a Dilma fez e isso que fez o Brasil afundar. Se Lula continuar nesse caminho, eu digo lá para o meio do ano que vem, para o final do ano que vem, nós teremos faltas de combustível, etc e tal, que vai causar um caos e que pode fazer com que ele venha cair de uma vez por todas. Então, isso aqui é interessante para a gente ver. Gilmar Mendes anula provas de investigação contra a Lira. Engraçado, o Gilmar Mendes anula a prova contra a Lira depois de que o Lira, ele proibiu que o petista fosse depor no MST. Então, tudo aconteceu. Quer dizer, é tipo uma mão lava a outra. Você tira o meu processo, você tira as provas que eu vou e faço isso, isso, isso. Então, é tipo uma mão lava as outras. É muito interessante isso aí. Isso aqui foi uma das coisas que a gente falou. A FBI entra em investigação sobre morte de candidato assassinato no Equador. Quer dizer, a FBI entra na jogada. Galera, então, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, que coisas boas aconteçam na sua vida. Não esqueça que todos os dias, às seis da manhã, estamos juntos aqui para falar com você e começar o dia com o pé direito. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.